Fala galera, beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos indo aqui novamente jogando no NoFactory, exatamente, onde hoje vamos continuar aqui nos itens necessários pra fazer a Team Star. No último vídeo a gente fez esse cara aqui, que é o Philosopher's Fuel, que deu mais trabalho do que eu imaginava, porque na hora que eu fui fazer o potássio nitrato bloco, eu descobri que pra fazer um potássio e um bloco, a gente precisa de um total de 15.500 batatas pra fazer, ou seja, é batata pra caramba pra fazer isso, entendeu? Mas fora isso, teve algumas outras coisas, com os dois vídeos mexendo nisso, mexemos aqui um monte com o Pneumatic Craft, que é divertido e tals, e a gente fez tudo o que precisava e foi relativamente tranquilo. Agora a gente vai continuar, o próximo bloco que eu quero fazer, ou o próximo item que eu quero fazer, eu quero ver se eu faço esse cara aqui, que é o Wither Compass. Basicamente isso aqui, ele usa tudo que é coisa de Wither, a gente precisa de poção de Wither, que é relativamente fácil de fazer, a gente precisa de esse Glyph of Wither, que ele é bem fácil de fazer pra automatizar, não é tão fácil assim. Inclusive eu tenho até ele aqui ó, Air Snowball, tá vendo? Eu tenho um aqui, ele é bem facinho de fazer mesmo. A gente precisa desse Wither Trap, que essa aqui é relativamente fácil, não é tão difícil, mas eu tenho que fazer alguma coisa pra multiplicar o Wither Rose, porque eu só tenho 6 no meu sistema. Então ela vai acabar se eu for fazer vários. E o mais difícil aqui, na minha opinião, é o Wither Honeycomb Block, por causa do seguinte, a gente tem que farmar isso. Não é tão difícil, porque eu tenho as abelhas já, da vez que eu fiz as abelhas, eu tenho aqui. Dificultar, ó, tenho duas aqui, eu tenho um casalzinho já de Wither Bee. Dificultaram um pouco as coisas desde a última vez que eu fiz, sorte minha, porque eu já fiz, então tá tranquilo. Mas eu quero ver se eu faço um apiário, porque teve uma época aí que eu meio que parei de processar os Diamond Honeycomb, justamente pra gente fazer os apiários, porque os apiários, eles são bem carinhos de fazer. O primeiro, inclusive, ele usa, ó, ele usa 4 Tier 4 Beehive e 4 desse Honeycomb Block. E eu vou usar o de diamante mesmo, mesmo sendo caro, é o único que eu tô produzindo, então vai ser tranquilo. E pra fazer Beehive Tier 4, pra vocês terem noção, ela já usa 4 desse cara e 4 blocos de mel. Deixa eu dar uma olhada, eu tenho mel. Ah, Honey. Hum, eu tenho bastante pra fazer mel, é sim? Beleza, eu tenho bastante coisa pra fazer mel, tá tranquilo. Eu só vou fazer o seguinte, primeiro de tudo, vamos automatizar essas receitas, pra gente conseguir fazer o apiário. Eu quero ver se eu faço o apiário Tier 4, pelo menos um apiário Tier 4, pra gente deixar rodando. Porque eu acho que com esse apiário Tier 4, a gente vai resolver todos os problemas. Mas antes, vamos lá, vamos fazer primeiro, realmente, o esquema da Wither Rose. Como que funciona a Wither Rose? Basicamente, se a gente jogar ela num Pythogenic Isolator, a gente vai conseguir multiplicar ela. Então, é só colocar uma, ela vai multiplicando, ele usa água e usa energia, bem fácil de fazer. Vamos fazer essa máquina. Então, pra fazer ela, duas Lumium Gear. Acho que eu tenho Lumium, se eu não tenho Lumium, eu tenho como fazer Lumium. Então, eu vou fazer doze aqui já, tranquilo. Deixa eu pegar a máquina direto, que é Pythogenic... Caraca, é um nome difícil. Aqui, Pythogenic blá blá blá. Eu não tenho vidro, beleza. Deixa eu craftar isso tudo aqui. Pronto, tá aqui a máquina. A gente precisa inserir... Eu não sei onde que eu vou... Ah, eu vou aproveitar, eu tô colocando mais máquinas aqui embaixo. Porque aqui eu tô com o braço do sistema e tal, as energias e tudo mais. Vou colocar a máquina aqui, a gente faz a saída. Eu tô fazendo a saída pelo X-Net, tô usando o próprio sisteminha que eu criei aqui. A entrada a gente faz aqui mesmo pelo... Coisa, tranquilo. Provavelmente eu vou colocar uma entrada na traseira dela pra entrar com o Bonnie Mil. Então, eu vou setar essa máquina toda aqui. Mudei de lugar, galera. Em vez de colocar a máquina aqui embaixo, pelo seguinte fato. Aqui embaixo eu não tenho água disponível. Eu trouxe ela aqui pra cima mesmo. Coloquei ela aqui atrás. E aqui, ó, eu tô colocando o quê? Tô pondo um Capacity Card. Eu tô usando o Exporter mesmo, o Export Bus. Com um Capacity Card e um Crafting Card. Então, ela tá entrando com o Bonnie Mil. Que ela vai craftar automático pelo sistema. Com o sistema Grafita. E com o Winter Hose. A Winter Hose, ela vai entrar sempre de volta aqui. Até ter mais de 64 no sistema. Mas não tem problema, porque vai ser infinito isso. Ela vem de 3 em 3, normalmente. A única coisa que tá faltando é eu fazer um upgradezinho pra máquina. Que eu já fiz aqui. Já tá automático no sistema. Então, isso aqui facilita a vida e acelera o processo, entendeu? Gasta mais energia também, mas isso não é muito preocupante, não. Ó. Ela faz de 3. Ela sempre triplica. Então, tá tranquilo. Já já a gente vai ter o Winter Hose a rodo. A única coisa que eu acho que eu vou fazer aqui é colocar uma alavanca depois pra desligar essa máquina. Porque esse tipo de máquina aqui que você deixa ela rodando o tempo todo, ela vai produzir tanto do negócio que daqui a pouco vai começar a dar problema e vai lotar o sistema, entendeu? Certo. Agora vamos ao que interessa. Vamos pra parte do Winter Hone Combi. Então, a gente vai precisar fazer o quê? Um apiário. Um apiário direto. Pra fazer o apiário, como é um crafting chato, esses craftings que escala, eu vou fazer ele na mão, entendeu? Na mão não. É automático. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mandar craftar primeiro o apiário, um tier normal. Eu tenho alguma Beehive, velho. Eu tenho algumas Beehive. Eu vou ter que farmar Beehive, acho. Porque precisa de muito disso aqui, acho. E grama também, né? Tá. Beleza. Vamos fazer isso e a gente vê quantos que a gente precisa. Então, com essa, a gente vai fazer esse. Com esse, a gente vai fazer esse. E com esse, a gente vai fazer esse aqui. Porém, pra fazer isso, a gente precisa também do bloco de mel. A gente vai precisar também do bloco de diamante disso aqui. Ok? E aí, a gente vai conseguir fazer essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. E essa aqui. Beleza. Tudo isso de receita pra fazer o apiário. Acho que eu tenho espaço aqui. Eu mandei um de volta pro sistema. Deixa eu pegar de volta aqui. Então, vamos mandar fazer o apiário tier 4. E vamos ver o que ele pede pra mim. Apiário tier 3, tier 4. Nossa senhora! Meu amigo! Nossa! É muita coisa, velho. Tá, eu acho que não vai dar fazer o apiário tier 4. Cara, nem runicume de diamante eu tenho o suficiente. Que negócio bizarro, velho. Tá. Vamos ver o tier 3. Cadê o tier 3? Tier 3 a gente não tem o suficiente pra fazer. A gente não tem biwoks. Mas eu acho... Nossa, eu preciso de muito bloco. São 4 pra fazer esse bloco? Não, são 9. Eu acho que eu não vou ter o suficiente. De qualquer forma, eu tenho que automatizar essa receita também. Porque senão não vai dar certo. Falando que as coisas nunca saem conforme o planejado, sempre cai alguma coisa que a gente não tem o suficiente, né? Que a gente vai ter que farmar. Deixa eu ver. Tier 3. É, tá vendo? A gente precisa de 2.000 desse aqui. Eu só tenho 400. Tá. Vamos ver o tier 2. O tier 2 ainda falta um pouco de biwoks. Deixa eu ver como é que a gente faz biwoks. Eu não lembro. Isso aqui a gente consegue processando... Entendi, eu tenho que ir processando a centrifugadora. É... Minha centrifugadora tá desligada, se eu não me engano. Não, só tava de vibrando aqui. A chance de vir biwoks é baixa, né? É, eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Acho que antes de qualquer coisa, eu vou fazer uma centrifugadora maior. Porque o que acontece? A centrifugadora do resourceful biz, a gente tem essa pequenininha aqui. E a gente tem uma que é grande, que é uma multibloco. Que é essa aqui, ó. A gente consegue fazer ela a maior zona. Aqui tá até a estrutura. Ela é um 3x4x3. A gente tá no controller e o resto de casing. Tá. Vamos fazer uma dessa? Ver como é que funciona? Talvez eu consiga esse biwoks. Senão a gente faz o mapeário tier 1 mesmo. Bom, eu vou fazer... Eu vou montar a coisa aqui. Como que funciona? Ela é uma estrutura 3x4x3. E esse controller, ele tem que ficar um acima da base. Então é isso. A gente faz 3 e completa o resto. São 35 blocos que a gente precisa de casing. Mais o que a gente vai precisar pra fazer a carcaça, né? Fazer o controlador, entendeu? Aí você coloca aqui. Beleza. Quando eu monta, a gente vai ter acesso. A gente vai precisar de energia pra isso. Eu não sei se tem algum bloco de entrada de energia. Acho que não. Ele deve dar pra entrar energia em qualquer lugar. Deixa eu testar antes. Eu vou pegar um fluxpoint aqui. Mais fácil. Tá. Ele energiza em qualquer ponto. A gente tem que colocar aqui... Ahn... Sourceful. Eu acho que é isso, né? Caraca, tem chance do diamante funcionar? É 50% de chance, velho. E não dá biwoks, velho. Beleza. Que ótimo, né, mano? Eu peguei a única coisa de... 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 De coisa que não dá biwoks. Que ótimo. Preciso jogar mel aqui? Acho que põe uma garrafinha. É... Eu vou ter que fazer o seguinte, cara. Eu vou ter que pegar... Vou ter que fazer um apiário tier 1 mesmo. Nem que eu tenha que colocar uma abelha qualquer no tier 1. Só pra gente produzir biwoks. Senão não vai funcionar isso aqui. É, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma beehive tier 1 mesmo pra funcionar. Que é tier 1 que eu consigo fazer. Quer ver, ó. É, apiário. Bom que eu aprendo como é que funciona a mecânica do apiário, né? Aqui, ó. Tier 1. A gente manda fazer. Só precisa de 80 biwoks. E o que acontece? A gente consegue fazer biwoks com a própria abelha de wither que a gente precisa. Então eu vou precisar ver como é que faz isso. Além... Eu preciso de um... A gente precisa de um bloco desse pra funcionar. Um apiário storage. Que ele fala aqui. Quando eu segura o contra, ele fala aqui, ó. É um multiblock 7x6x7. É uma caixa. É uma caixa. Holobox. Ele precisa do apiário storage pra validar. Que é o que a gente tem. Ele segura o que tem dentro quando pega. Ele pode ser usado usando qualquer bloco que é válido pra apiário. Tá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar montar isso aqui. É... E tem uma outra coisa interessante. Eu acho que dá pra gente usar esse apiário breeder também. Porque isso aqui é opcional. Mas a gente vai conseguir bridar as abelhas dentro. E esse cara aqui, se não me engano, dá pra pôr 9 abelhas. Então dá pra gente fazer isso aí. Hum... Eu vou usar vidro. Porque vidro, se eu não me engano... Tá vendo? Vou usar off glass, que é mais bonito. Vamos dar pra fazer 100. 150 aqui. Porque ele é um vidro bonito. E talvez dê pra gente já ver as abelhas dentro. Isso é uma coisa que eu quero ver. Vou montar essa estrutura. Entender como ela funciona também. É... Consegui montar isso aqui, galera. Vou falar um negócio pra vocês. Que ele é meio difícil de montar. Ó. Você vai colocar ele. Vou colocar ele um pouco pra cima. Pra vocês verem. Entenderem o que eu tô falando. Tipo, você coloca ele em algum lugar. Aí ele precisa... Se você pegar ele e olhar. Ele fala que precisa de uma estrutura. Que é 7x6x7. Com blocos válidos de apiário. É... Só que não é simplesmente você colocar em qualquer lugar. É mais fácil você colocar ele em algum lugar. E, mano, apertar o botãozinho aqui. Ele mostra pra você onde é que é. Dá pra dar um offset. Mas não é muita coisa. Tipo assim... Eu consigo aumentar um pra baixo, assim, e tal. Isso foi o que eu fiz. E aqui é só você colocar bloco válido. Como que você sabe os blocos válidos? Ele tá escrito no bloco. Válido pra apiário. Tá vendo? Que nem tá escrito ali. Então, eu fiz ele de managlass, na verdade. Vou pegar esse cara de volta. Vamos colocar ele de volta aqui. E fechar de novo. E aí a gente vem aqui e... Dá um offset aqui. E valida. Validou. Tiver tudo certinho. Ele funciona. Lembrando que você tem que ter, pelo menos, em algum desses pontos, um desse apiário storage. Senão não funciona. Opcionalmente, tem aqui o apiário breeder também. Agora eu preciso entender como que... Como que eu... Eu não sei como que funciona isso, tá ligado? Eu não sei como que bota pra funcionar essas abelhinhas aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar alguma abelha qualquer aqui, inicialmente. Eu vou pegar a abelha normal. Pra gente testar esse apiário e ver como ele funciona. Abelha aqui. A gente joga ela aqui. Dá um import. Hum... Dá pra importar e exportar as abelhas. Eu posso pôr nove abelhas aqui dentro. Deixa eu pôr essas duas abelhas aqui e ver como isso funciona. Tá, deixa eu descobrir como isso funciona. É muito difícil. Depois de um tempinho aqui, tentando entender como funciona esse bloco, eu vi que esse bloco é mais básico do que parece. É uma hive, normal. Só que ele vai jogar as abelhas pra dentro. As abelhas não vão sair dali. E... Tem que ter as flores dentro, então tem que ter o bloco da flor da abelha que tem. No caso aqui, você só pode também pôr uma abelha de cada tipo. Eu coloquei uma Wither aqui. Coloquei uma de diamante, uma de netherite e uma normal. E vai sair tudo aqui, ó. Ele sai... Só que ele sempre sai de oito em oito. Desse negócio. Na hive, tira um. Você vai aumentando conforme vai fazendo a piária o nível máximo. Vai melhorando o nível. Eu pus uma saída direto aqui pro nosso centrifugador, só que a centrifugadora parou. Por quê? Porque encheu de mel. O mel, quando não tem os potinhos aqui na centrifugadora, ele enche esse tanque aqui. O que eu vou fazer? Eu vou transformar esse tanque em bloco de mel. Porque se eu pegar Honey Block, eu posso transformar direto usando essa Blasting Chiller. É a máquina que esfria do Thermal Series. Então eu vou fazer uma dessa. Então pra fazer ela é simples. Dois packs de ice. Pack de ice. Tenho, tenho. Pack de ice. Invar gear. Invar gear. Faço isso aqui. De um vidro. E um bloco de máquina. Não tem o vidro. Vou colocar essa máquina aqui. Vou ligar isso aqui do lado. Aí eu garanto que vai ter energia pras duas máquinas. Eu vou fazer o seguinte. Vou pegar o Mechanical Pipe. Vou pegar o tunadaço. Colocar a entrada por cima aqui. Pega o nosso Configurator. Extrai. Nosso mel pra cá. Aí acontece. Esse mel vai sair o tempo todo. Vai ser extraído. Vai virar bloco. E eu vou aproveitar pra fazer mais um upgrade aqui, né? Então a gente vem aqui em Thermal Series. Botar o upgrade pra fazer. E como é que eu vou fazer funcionar isso? Basicamente eu vou ligar essas duas máquinas no sistema. Pra extrair tudo que tem aqui. Eu acho que talvez eu vou usar até um canalzinho daqui, velho. Só ligar nas máquinas ali. Show. Agora sim. Pus aqui pra funcionar. Tá extraindo todo... Tudo tá extraindo pro sistema. Aqui tá extraindo todo o mel. A gente tá jogando direto pelo Xnet. Então tá passando o cabinho do Xnet aqui embaixo, ó. Porque ele traz energia também. Então arranquei o coisa de trás. Como eu não tô usando garrafinho, não preciso nem linkar com o meu sistema. E o que eu tô fazendo? Eu tô pensando em mais abelhas aqui pra gente colocar. Quanto mais abelha a gente tiver, mais a gente vai produzir biwoks, que é o que a gente tá querendo. A gente pode ter nove abelhas diferentes aqui. Conforme a gente vai subir no tier do apiário, vai ficando melhor ainda essa saída. A abelha diamante aqui, no caso, não tá produzindo nada de bom, tá ligado? Tipo, ela não vai dar biwoks pra nós, mas ela tá produzindo diamante. Uma outra coisa que rola aqui nesse apiário é esse bloquinho aqui. Deixa eu ver uma coisa. Ó. A gente conseguiu aqui uma abelha de tim. A gente consegue misturar as abelhas direto, sem precisar fazer todo aquele rolê que eu fiz. Como que funciona? Deixa eu ver aqui, ó. Tô querendo a de gold. Eu não sei porque saiu uma de tim. A de gold bi, a gente precisa misturar uma abelha de quartzo com uma abelha de stonet. E tem 60% de chance de sair. Então a gente tem a stonet e a de quartzo. Pra quem assistiu o meu vídeo anterior sobre as abelhas, mudou algumas coisas. Tipo, agora não tem mais abelha de cristal. A abelha de cristal virou a de quartzo. Então se você é que nem eu, que tava jogando antes e atualizou, você vai perder suas abelhas. A gente vai ter que pegar de novo e ir no nether, você vai ter que ir lá e achar a abelha de quartzo agora. A de stonet, ela é uma evolução da cobi. Porque tinha a rock bi antes, que era de stonet. Agora não tem mais rock bi também. Você tem que achar uma cobi, que é uma bi de cobblestone. E misturar ela com a cobi com a abelha de lava. A gente vai ter uma abelha de stonet. Então é essa aqui a de stonet, tá vendo? Eu tô tentando misturar as duas. A gente põe ela aqui. Isso aqui. Esse bloco aqui, ele só vai funcionar dentro do apiário. Não adianta fazer ele fora. Não funciona. A gente vai ter que fazer a mesma coisa. A de quartzo, ela necessita de 5 quartzo bloco. E a de cobi, ela usa ramp. A gente precisa de 5 ramps pra fazer ela funcionar. A gente coloca aqui. Puk, puk. E ela vai começar a processar. Isso demora pra caraca. Dá pra colocar alguns upgrades. Falando nisso, eu vou trabalhar nisso agora. Eu vou continuar trabalhando bem nesse apiário agora. Pra gente ver até que ponto eu consigo chegar nisso. Pra ficar lindo o negócio. A gente só não pode esquecer, pra isso aqui funcionar, de colocar aqui os vazinhos, né? Senão os vazinhos não funcionam. E outra coisa, sabe onde isso sai? Isso sai aqui. Então fica ligado, porque se as abelinhas, se quem estiver ligado igual o meu, elas vão vir parar dentro do seu, da centrifugadora. Mas não tem problema também. Tá, agora eu vou começar a tunar isso aqui e deixar uma produção interessante. Ó, seguinte. Eu tô, eu alterei um pouco o esquema aqui. Eu coloquei todas essas abelhas aqui pra dentro. Eu acabei de tirar elas pelo seguinte. Eu vou trocar o apiário aqui. Eu acho que dá pra fazer o tier 2 já. O que que eu mudei de diferente aqui? Eu coloquei um negócio de filtro do mecanismo. Onde eu coloquei vários filtros. Basicamente é o seguinte. Ele manda de volta o vazinho desse vazio e o Iter Ronicombe pra cá. E ele manda o resto pros dois apiários. É, pros dois, as duas centrifugadoras. Fiz mais um pra garantir que vai produzir tudo. Agora, o que eu tô querendo é o seguinte. Eu tô achando que se eu arrancar esse cara aqui e jogar isso no sistema, eu devo ter o suficiente pra fazer um apiário tier 2. Ha, eu tenho. Vamos startar aqui. Qual que é a vantagem do tier 2? O tier 2, pelo que eu entendi, ele tem um output maior. Como assim? O tier 1, ele dá, tipo, só 8 Ronicombe por abelha. Aqui dá 16. É o dobro. Então vale a pena, entendeu? E quando for pro tier 3, ele já começa a dar o bloco direto. Então é por isso que é a vantagem desse negócio. Então a gente vem aqui, de novo. Substituir esse cara aqui, ó. Puck. Valida. Tem que pôr valida. Coloca as abelhas de volta. Ah, importa. 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 Beleza. Aí solta elas todas aqui. Eu tô trabalhando com abelha de aldemode, vibranium, um monte de coisa que não é muito útil, sabe? Mas... Tá aí. O importante é que agora isso aqui vai ficar rodando. Eu já tenho o suficiente aqui pra fazer o que a gente precisa. Eu preciso de 4 blocos pra fazer o... Ah... ATM. ATM. Pra fazer esse cara aqui, a gente precisa de 3 blocos só. Então tá fácil, ó. 1, 2, 3. Ok. A gente vai precisar também desse cara aqui. Pra quem não viu como é que faz, a gente tem que pegar uma clay dessa... Mythical Clay nível 3 e uma Wither Skeletor Skull. A gente vai ter que jogar isso aqui. Esse aqui é o que eu falei. Eu acho que é um dos mais difíceis de automatizar. Porque se der pra automatizar, vai ser só com as mãozinhas do Create e tal. Mas tá aí. Esse tá fácil. Esse meio tempo que eu tô brincando também com as abelhas... Sabe como é que a gente tá de Wither Rose? Estamos aqui com 1.728 Wither Rose. Ou seja, isso aqui está rendendo muito. Tá valendo bem a pena. Já já vou ter que desligar. Então a única coisa que tá faltando realmente pra cá é justamente esses Charmes of Wither. Que não é muito difícil de fazer. É só a gente pegar a poção. A gente vai precisar pegar o quê? É Nether Wart. Glass Bottle. Aí vai precisar de cabeça de Wither. Se eu não me engano, tem que ser Wither 2. Então tem que ser uma Glowstone. Isso pra cada poção, né? Então a gente pega aqui e enche essas três. Joga aqui. Começa. Se eu não me engano, tem uma máquina de poção também automática. Eu nunca usei Potion Brewer. Mas talvez seja interessante da gente brincar com isso agora, né? Eu sei que uma outra coisa que dá pra fazer poção também é isso aqui, ó. Esse mixer dá pra fazer poção também. É interessante. Deixa eu fazer o Potion Brewer pra ver como é que é. Porque eu acho que eu nunca fiz. Fazer uma coisa dessa. Gear. Agora tá fazendo a máquina. A gente fez aqui a Wither Potion. Já vai fazer a Wither Potion. Ó, fez a máquina aqui, ó. Ele usa um monte de coisa, cara. Hum, interessante. Sabe por quê? Porque eu não preciso ficar... Eu posso encher de água. E eu jogo todas as coisas aqui, se eu não me engano. Eu vou jogando as poções de volta. Hum, pode ser interessante, cara. Parece interessante. Eu tenho que testar ele com calma pra ver como é que isso funciona. Mas a gente tem a Potion of Wither, mais três aqui. Quer dizer, aí faz ela nível 2. Aí quando a gente tem a nível 2, é só pegar essas três poções. Misturá-las aqui com Blaze Powder. E aí a gente tem o Charme. Só que a gente precisa de mais três Charmes desses. Por isso que vale a pena automatizar esse processo. Então eu vou dar uma brincada com isso aqui. Pra ver como que funciona essa máquina. E entender certinho o que a gente vai precisar pra automatizar ela como um todo. Ó, essa máquina é bem legal, pessoal. Como é que funciona? Basicamente você põe os potinhos aqui e os ingredientes aqui em cima. Aí primeiro ele vai encher de água os potinhos. Aí já na sequência ele já faz o Awakening Potion com a primeira coisa. Depois ele já transforma em Wither. E depois ele já transforma em nível 2. Porque tem todos os materiais aqui. Ou seja, é muito mais fácil de fazer. Se eu quiser automatizar isso, é muito fácil. Porque é só colocar os materiais aqui pra entrar. Inclusive os três potinhos. E eu travo a saída com o filtro. Aí só sai a poção que eu quero, entendeu? No caso aqui eu vou deixar essas... Deixa aí, deixa eu ir fazendo aí. Não dá nada, eu vou jogar todas essas aqui aqui dentro. É... Blaze Powder. Eu tô com pouco Blaze Powder, por incrível que pareça. Então deixa eu só fazer o seguinte. Transformar um pouco disso aqui em Blaze Powder. Porque eu tenho bastante. Blaze Ride eu tô com pouco. E vamos fazer alguns Blaze Powder. Eu já liguei minha farm de Wither lá. De a farm de Blaze pra funcionar de novo. E vamos de novo fazer Wither. Esse cara aqui. Beleza. 1, 2, 3. E agora a gente consegue fazer finalmente... Uh, faltou esse aqui, né? Não vai ser fácil. Mais ou menos, né? Eu não tenho Black Dye, tenho. Vou fazer aí. Pronto. Aí, ó. Faz esse, esse e esse. Tcharam! Mais um item feito. Wither Compass. E tipo, não tá muito difícil de automatizar. Porque a gente já sabe como fazer isso. Isso aqui tá fácil. Esse aqui já tá automatizado. E esse aqui é o mais complicado que eu vou ver depois. Eu não sei se eu vou automatizar as coisas da... Da Team Star ainda, pessoal. 100%. Talvez eu faça como desafio. Mas... Não sei ainda. Não sei. Mas sabe o que eu vou fazer hoje ainda? Antes de terminar o vídeo? Eu vou brincar mais um pouquinho. Tá faltando uma coisa interessante aqui pra gente. Falta a gente automatizar, pelo menos, a parte dos dragões. Porque a Team Star requer, pelo menos, um monte desse... Obtendo ao demod, um alloy block. E isso é feito onde? Isso é feito nessa fornalha aqui do... Ice and Fire. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa fornalha aqui. Eu vou levar ela lá pra baixo. Um dos motivos de eu ter feito aqui é um negócio gigante embaixo. É pra conseguir pôr os dragões. E eu vou colocar essa fornalha aqui, mais ou menos. Eu vou colocar o dragão preso ali dentro. Eu vou fazer um buracão pro dragão. Pra uma forma dele ficar legal presinho, num lugar bacana. E a gente ter como deixar ele fazer o negócio funcionar, entendeu? Então, isso aqui é no meio. Isso aqui é aqui, que vai ser pro lado do dragão. Pronto, faço a fornalha. A fornalha está funcionando. E agora é só eu conseguir quebrar tudo aqui e abrir espaço pra ter um dragão tier 5 aqui dentro. O que não é muito fácil. O certo mesmo era eu ter deixado o dragão tier 3, né? Mas, como eu quis aumentar o dragão e deixar o dragão gigante, é isso. Vou fazer o seguinte. Vou pegar esse cara aqui. Agora eu descobri que tá funcionando nessa versão mais nova do modpack. O lance de colocar ele em quebrável. Então, a gente deixa esse cara em quebrável também. E vamos começar a quebrar aquilo lá pra arrumar espaço pra um dragãozão. Nossa, velho. Vai precisar de espaço grande. Pessoal, consegui finalmente. Sofri um pouco pra colocar o dragão na posição certa. Porque tem uma posição certinha pro dragão ficar. Ele tá dormindo. Não, tá acordado. Mas, agora que ele tá na posição certinha. Coloquei o obsidian atrás também, porque ele destrói todos os blocos. Vou pegar aqui, ó. Não é vibranium. Nobitenium ou aldemodium. Põe os dois aqui. Ele começa a cuspir. Cuspir. Começa a jogar raio e dá certo. A única coisa que eu preciso agora é passar o sistema aqui. Que provavelmente... Eu vou passar aqui por trás, ó. Essa obsidian aqui. E eu vou vir ele aqui por trás. Tomara que ele não avacale todos os cabos, entendeu? Eu espero isso. E vamos ver se funciona o linkais com o sistema. Lembrando que só vai funcionar de noite, porque esse dragão dorme de dia. Mas não tem problema. É o que tem pra hoje, né? Tentear de quartos. Isso é um problema. Nunca imaginei que um dia eu chegaria a ficar sem quartos. Ó, pessoal. Espero que funcione na real, tá ligado? Eu coloquei aqui e aqui. Vamos ver se eu consigo inserir os itens. Ou tem que ser pelo meio. Vai saber. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer o seguinte. Vamos lá. A gente tem que pôr aqui. All the mod. Pronto. Tamo no mod aqui. A gente tem que mandar fazer um bloco desse. A gente manda fazer um bloco de nobtênio também. Depois a gente muda isso aqui pra receita. Nobtênio. Não tem um bloco? Beleza. Aí. Põe esse. Com esse. Pra dar esse. Esse aqui vai lá embaixo. Esses dois aqui vão aqui em cima mesmo. Então. Aqui. Teoricamente. Aqui. É pra dar certo. Vamos ver. Tô achando que não vai entrar, velho. Tá. Então. Não funciona aqui. Talvez tem que colocar direto aqui assim, ó. Vamos ver se daqui vem. Vai, filho. Liga com o sistema. Aí. Lincou. Ah. Agora foi. Aí o dragão direto vai cuspir. Ótimo. E já era meu. Minha trapdoor. Tá. A saída. Eu acho que eu vou ter que colocar ali embaixo, cara. Eu preciso de outro trapdoor. Aqui, teoricamente. Talvez saia. Vou testar. Conectou. Saiu. Beleza. Funciona. Assim funciona. Só tem que garantir. Quer dizer, só tem que torcer por isso aqui não ser explodido pelo dragão, né, velho? Deixa eu terminar de colocar o obsidian de volta aqui. Fechar os negocinhos ali. Tá. Mas, teoricamente, dá pra fazer. Vamos lá. Tentar fazer mais um. O noob tenor. O demódium. O dragãozinho tá funcionando. Matou o morceguinho. GG, guys. Tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando. Até quando, eu não sei. Mas tá funcionando. Entendeu? Tá. Deixa eu terminar. Só dar um acabamento aqui. Vamos usar o facade aqui. Tirar esse cara daqui, ó. Ops. Isso aqui aqui. Beleza. Vai conectar de novo. Bonitinho. Belezinha. E tá automatizada a fornalha também. Então, praticamente tudo do que eu tenho da TMSTAR aqui... Falta automatizar essa parte aqui, né? Do Nether Star Block. Mas isso aqui é de boas. Porque isso aqui é só sistema. Então, agora a gente já tem esse, esse, esse e esse. Alguns é fácil de fazer. Outros é um pouquinho mais complicado. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, como sempre, não se esquece de deixar o like. Não se esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui!